Olá belos! Uma das coisas mais difíceis de encontrar aqui na Inglaterra é o doce de leite. Então eu tive que criar coragem, colocar a mão na massa e fazer o meu próprio. Neste vídeo eu vou mostrar duas formas de fazer o doce de leite caseiro, uma bem prática, rápida, gostosa, mas não tão saborosa assim e uma com um pouquinho mais de paciência e muito mais sabor. Vou começar pela mais saborosa que requer um pouquinho mais de paciência e logo de cara quebrando uma regra ou talvez um mito da culinária. Eu fiz esse doce de leite usando creme de leite fresco. Sim, eu cozinhei o creme de leite, ele não talhou, muita gente diz que ele não pode com altas temperaturas, mas eu fiz o teste e o resultado foi maravilhoso. Em uma panela coloque 600 ml de leite integral, quanto mais gordo esse leite, mais saboroso vai ficar o doce de leite. Adicione 600 ml de creme de leite fresco ou de latinha sem soro e uma xícara de açúcar. Se você preferir mais doce, acrescente mais meia xícara de açúcar. Agora é só continuar mexendo essa mistura até levantar fervura. Assim que levantar fervura, baixe o fogo e acrescente 1 quarto de colher de bicarbonato de sódio e meia colher de extrato de baunilha. Você também pode usar a essência ou a fava de baunilha. Agora é só deixar cozinhando por mais ou menos 1 hora e meia, mexendo de vez em quando. E tome cuidado e regule seu fogo para que ele não fique alto demais, que ele ferva e transborde. E que também não fique baixo demais, que demore uma vida toda para cozinhar. O tempo de cozimento vai depender do ponto que você quer usar esse doce de leite. Se você quiser ele mais molinho, vai entre 1 hora e 20, 1 hora e 40. Aqui eu quis ele um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais firme, então ele deu quase 2 horas de cozimento. Enquanto o doce de leite cozinha, aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E fuça que está cheio de receita deliciosa para você testar também. Agora que chegou no ponto que preciso, eu vou passar para um outro refratário, esperar esfriar e fechar bem com plástico filme até a hora de usar. Aqui já é no dia seguinte e olha como ele ficou bem mais firme. E é exatamente assim que eu preciso para a próxima receita. E se você quiser saber o que eu fiz com esse doce de leite, basta clicar nesse link aqui no canto direito superior da tela. Agora se você não tem paciência para ficar mexendo panela, então vamos à forma mais clássica e fácil de fazer doce de leite caseiro. Acredito que muitos que estejam vendo esse vídeo, assim como eu, morrem de medo da panela de pressão e nunca testaram essa técnica. Basta colocar então a latinha de leite condensado dentro da panela de pressão, cobrir com água mais ou menos uns 4 dedos acima da latinha, fechar a panela e levar em fogo alto até pegar pressão. Quando pegar pressão, abaixe para fogo médio e deixe cozinhando por mais ou menos uns 35, 40 minutos. Sim, vai fazer bastante barulho da lata batendo dentro da panela, mas está tudo certo, está tudo sob controle. Quando der o tempo, desligue o fogo e tire toda a pressão e leve a panela para debaixo da água fria e não encoste na lata de jeito nenhum que você pode se queimar feio. Então deixe na água gelada por uns 10 minutos e use um pegador até ter certeza de que ela esteja fria o suficiente para você poder pôr a mão. Agora é só abrir a latinha e passar esse doce de leite para um outro refratário e reservar até a hora de usar. Eu gosto de adicionar meia colher de chá de extrato de baunilha para ele ficar ainda mais saboroso e bater um pouquinho com o fuê para ele ficar mais macio. E se você quiser saber quando foi a primeira vez na vida que eu fiz o doce de leite na pressão, clica neste link aqui em cima e você vai ver a receita do bolo 3 leites recheado com muito doce de leite. Então se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilha para que mais pessoas vejam essas dicas maravilhosas. E não esqueça de quando testar essa receita, faça uma foto bem linda e marca a Belaria lá no Instagram com a hashtag BelariaChocolatia que eu vou adorar ver a sua versão dessa receita. E não esquece de se inscrever. Semana que vem tem mais. Obrigada! Tchau!